Oi rapaziada, a gente tá aqui em cima da ponte aqui ó, fazendo um churrascão nervoso Mano, já tô temperando a carne aqui ó Temperando a carne, isso aí, boa Tempera aquela lá também Tempera aqui dentro que não cabe Na verdade não, não tempera aqui, vamos ver esse carvão aqui se vai dar certo Deixa aí Agora vamos acender o fóssil, vamos acender o fogo aqui Espera um pouquinho, não bota ainda, não bota ainda Isso aí é perigoso, eu vou ligar porque criança não pode mexer com fogo Isso mesmo Galera, se você for fazer um churrasco, peça pro seu pai, pra sua mãe acender o fogo aí, porque é perigoso, fechou? Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal Galera, é o seguinte, estamos hoje aonde? Fazendo, olha quem tá vindo ali ó O casalzinho Ei, aqui ó, a churrascaria Ô, não gostou da churrascaria? Nossa, olha só Olha só a vista que nós temos de balneário e camurilo toda lá Eu jurei que era lá Eu jurei que era lá Tu achava que era lá? Mas lá já fechou Mas lá já fechou já A carreta passando aqui por baixo Bora, vamos fazer Vai, segura aí Vamos fazer uma carninha Sai na frente Sai na frente Aceite aí Bota coca cola Taca ali ó Os caras tacaram a carne pra depois Claro, é que tem que temperar Jorge, tu é foda na carne Quem temperou fui eu Jorge, tá tacando aqui coisa Tá tacando álcool na carne, não pode Fica tranquilo Tá tudo sob controle E agora como você vai acender aqui o fogo? Não, não, cuidado Pera aí Tem todo um Isso aqui tem que ficar fora do fogo Bem longe Certo aqui E agora não temos um negócio pra acender o fogo? Temos sim, segura aqui Segura aqui É, tem que tirar a carne Tem que acender o fogo primeiro É A carne vai ter depois Acende agora Não, tá louco? Não, não, segura a carne aí Isso, segura a carne Agora eu seguro o celular Segura aí Você botou álcool na carne, Cati Não, é que vazou um pouquinho Eu não vou comer isso aqui não Ah, vai sim Eita, pega Pegou o fogo? Não, não, não Tá apagado ainda Tira aqui, ó Tira aqui o Só pra pegar fogo na nossa carne Vamos botar devagarzinho Não, não, não Deixa eu pegar o fogo primeiro É Tem que pegar o fogo, calma Você parece burro Ei, mas é burro Tira um pouco aí Ou bota aí em cima, tá ligado? Não, fica tranquilo que vai dar tudo só o controle Não Ah, tá bom Não, tá errado Segura aqui já Ah, sim, tá bom O fogo vai ficar muito baixo daí Tá bom assim Cadê o garfim? Aqui, ó Nossa, que coisa higiênica Moçada, tá de boa aí? Quer comer? Quero, eu tô com fome Não, não vai, a carne é minha Você estava desprezando até agora o choque? Não, não, não Então fica desprezando o nosso ranguinho A gente convidou vocês pra esse churrasco maravilhoso Obrigadão, Ana Ô, vem cá, ô, Sara Não, aqui tem mais comida, por favor Ô, ô, Sara Isso aqui, ó É um churrasco romântico Que a gente tá preparando Pra vocês dois Aromatizante Aromatizante Não, aqui, nós Aqui, a gente faz aqui, ó Churrasco Em cima da belezinha É, diferente, né? É, diferente Ó, olha o cheirinho de churrasco, cara É, na real, não tá com cheiro de nada, mas Não, tem cheiro de churrasco Tá com cheiro de fogo Daqui, daqui Vamos ver Não vai apagar o fogo Tá doido? Aí, ó Já tá dando uma, vamos dar uma viradinha aqui, ó Aqui Aqui, ó Olha aí, ó Nossa Tá achando o quê? Quer pouca besteira, não? Caraca, vai ficar bomboso? Nossa, essa carne aqui, ó Tá muito boa Que marca que é essa carne aqui? Ah, deve ser É alcatra? Não, é É food body É Sabe por quê? É Bem vermelhinho Ô, o problema, sabe o que que é? É que a Coca-Cola tá quente agora Mano, a Coca-Cola tá pela metade Bota a Coca-Cola na sombra, deixa na sombra Aí onde que eu ia sentar, que vocês não deixaram Ia sentar na sombra? Ih, eu naquele quadradinho lá Vai sentar na sombra mesmo? Ah, ah O que que tu deu pra que tu tá desanimado aí? São tudo Nutella, cara Comer uma carne clua? Não, sal Não, não é pra comer sal, tá louco? Sal não faz bem, mano Vai me matar de diabético Vem, vem Vem Com o pé Formuleta Tadinha, tá seca já Ô Aí, ó Vamos ver como é que tá essa aqui Ah, carninha picante, ó Galorinha carne Sérgio, tu não acha esse aqui mais chefe Que botar um pouco mais alto? Você também acha Tem um budinho aqui, ó É, olha Pega a alho Não, 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 tá bom Aí, ó Carninha Eu já vou comer já Nossa, tá ficando Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, olha isso aqui Não, ainda não tá pronto Ainda não tá pronto Vira essa aqui, ó Dá uma virada nessa aqui, ó Nessa? É, dá uma viradinha aí Olha aí, ó Nossa senhora Tá com fome? Não, não Eles não deviam comer, sabe por quê? Não, eles estão Mas é que nós estamos fazendo um jantar pra eles, cara Olha a única sombra Olha ali no cantinho Não, olha a única sombrinha que tem ali Olha esse cara Nessa daquela sombrinha ali, né Normal? Olha lá na bunda Você tá comendo? Não Tá crua, mano? Deu um pedacinho, Eduardo Pegar essa carne dele? Não pegou nada Olha aqui O ladrão Ô, corta um pedacinho aí, cara Vamos ver se tá boa mesmo Já deu dor no coração Que você tá de saudade Nossa Bem bolinha, cara Olha Nossa, cara Tá bom É pra ele não queimar o dedo Espera aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deve ficar bom, né? Ó Não dividiu nem que a namorada dele, cara Que desumido De nada, linda Ó, corta o pedaço Corta o pedaço pra ela ali, mano Vou cortar, vou cortar, peraí Pega com a mão, cara Deve ser Nutella Nutellinha, é ele, mano Queimei minha mão Tá, aqui tu vai cortar esses pedacinhos assim, mano Eu não sei, tá, né? Nossa, mas tu não manja do negócio, mano Não, mano, eu sou ruim Pelo amor de Deus Daqui, dá Isso aqui, só tu tá comendo o seu animalzinho Segura aqui Segura aí Aqui, ó Nossa, tá muito boa, cara Essa carne Nossa, a carne tá molinha Olha isso aqui, cara Gente, deixa eu ver Ó, sai daqui Nossa Não Vai queimar Ah, que que é madeira, Nutella Come isso daí, vai, vai, vai Enfia tudo na boca Tá mó bom Olha como que tá, gente Não, sai daí Não, não Leva aqui Não, agora é minha vez Não, cara Já comeu um monte Não comi Eu quase nem comi Gravando o céu Caramba Caramba Boa, né? Aham Jorge, corta mais um pedaço Um pedaço Não é humilde, você não é Também me errou Olha aí, tô gravando Tô gravando Não, não Ai, sai Que animal bonitinho, cara Dá pra mim esse pedaço aí Queima, vai Queima, vai Ô, ô Qual é que vai ser, mano? Ô, ô Mais pequeno, mano Pra mim Que bom Dá uma carinha aí Tio Dá uma carinha Hum Cara, muito bom, Jorge Segura aqui Câmera, não é só tu que vai ficar aí Nossa, tá quente, mano Essa é minha Porra, Jorge Essa aqui é eu Vamos ver Vai, segura aí Que coisa boa Não, agora é minha vez Oi, doro Faz a mão Não, não, não Pode cortar sozinho Ô, essa é perfeita Suasquinha da hora mesmo, hein, mano Oi, doro, doro Não Eu te amo Eu sei, mas não Corta um pedaço pra mim Não Vamos cortar aqui Vai Vai, corta um pedaço da Sara aí Vamos fazer mais aquele pedaço de carne lá, ó Que tu acha? Vai lá, bota lá, bota lá Vai, deixa eu cortar um pra mim Vou temperar mais um pedaço de carne aqui, ó Nossa, mano Essa sim, vai estar bem de um pedadinho Nossa, muito top, velho Verdade Vai lá, vai no banheiro Onde é que tu vai, ô Não viaja, vai deixar cair, cara Volta aqui Tu vai deixar cair, mano Ô, tu vai deixar cair Cara, se ele deixar cair os pedaços de carne Eu quebro os dentes dele, sério Eu também Tá tentado, né, cara Vou tomar tudo aqui, ó Ô, vamos fazer isso pra nós, ó Não vamos dar pra ele Só pra ele parar É, só pra ele deixar cair Vai, toma, toma Tá quente isso aí Ô, dá o garfo aí Dá uma faca aí Deixa ela tomar Ela tá com sede, cara Eu também Mas primeiro as damas Volta aqui pra tu ver Muito desolhudo o Eduardo, mano Nossa, ele é muito desolhudo, cara Muito desolhudo, tu Retiei ele, retiei ele Ô, vem cá, vem cá Ó, povo, vai lá e retiei ele Retiei, retiei Nossa, olha só onde é que nós estamos, cara Olha isso aqui Olha isso aqui, galera Aí Você me estima da merda Mas que da hora, mano Ô, agora é o seguinte, mano Ô, mano, foi muito tempo Agora Mas você não tá fazendo nenhum pedaço pra mim, cara Tá Agora tu vai ficar aí só cortando Só servindo os dois ali, ó Ô, é que eu me enriro e pego a carne de novo Não, não, não Essa vez eu saio correndo com a churrasqueira e tudo Não, não, não Vai lá Corta aí E pode só ficar servindo os dois Porque Isso aqui é um churrasco Isso aí é um churrasco romântico Corta direitinho Corta direitinho, ó Corta direitinho Isso aí é um churrasco romântico pra vocês dois Não dá uma varada nele Não, não Não dá uma varada nele Ó Curtam o momento de vocês Que o Eduardo tá servindo vocês Não, mas é como carninha, meu É diferente Tá ainda fumaça no olho dela, menina Quer sombra? Eu tô nem aí Quer sombra, mas restaurante chique, então Tá bom Dá o dinheiro que a gente vai Vai, vocês podem brigar E serve ele aí, ô Eduardo Rapaziada, é o seguinte Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal, galera Se inscreva no canal Que é muito importante pra nós Deixe seu like Ela, valeu Fui Xe 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 Q Xe 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 Tchau, tchau.